A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 8 versículos 27 a 33 naquele tempo Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia, de Filipe no caminho perguntou aos discípulos quem dizem os homens que eu sou? eles responderam alguns dizem que tu és João Batista outros que tu és Elias outros ainda que és um dos profetas então ele perguntou e vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu tu és o Messias Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito em seguida começou a ensiná-los dizendo que o filho do homem devia sofrer muito ser rejeitado pelos anciãos pelos sumos sacerdotes e doutores da lei devia ser morto e ressuscitar depois de três dias ele dizia isso abertamente então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo Jesus voltou-se olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro dizendo vai para longe de mim Satanás tu não pensas como Deus e sim como os homens Jesus chamou homens rudes limitados na maior parte do grupo que escolheu aqui já está o ensinamento para que ninguém se sinta desprezado rejeitado o chamado de Deus e o seu amor são feitos para todos nós sem exceção todos somos chamados e podemos responder a esse chamado de Deus sem exceção e este é o convite que o Senhor nos faz que o coração esteja aberto para o seu apelo no entanto o grupo chamado por Jesus tinha suas crises suas dúvidas suas limitações sua insegurança e nosso Senhor com muita paciência trabalha com eles quando lhes faz esta pergunta que ouvimos hoje a respeito do que as pessoas pensam de Jesus e depois quando lhes faz a pergunta direta e vós quem dizeis que eu sou é Pedro aquele mesmo Pedro que logo em seguida inseguro não entende ainda a história que vai passar pela morte pelo sofrimento para chegar depois a ressurreição se nós acompanharmos o evangelho de São Marcos depois desse episódio a impressão a impressão que nós temos é que Jesus começa a trabalhar diretamente com aqueles doze apóstolos como a dizer eles vão me dar muito trabalho ainda deram trabalho e no entanto foram aqueles homens com os limites que tinham que depois espalharam a boa nova do evangelho e ela chegou até nós respondamos também a pergunta de Jesus quem vocês pensam que eu sou quem você pensa que eu sou respondamos que ele é o Messias que ele é o filho de Deus e sigamos as consequências dessa profissão de fé é palavra de vida eterna Música